Música Yo das Dona-me, 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 Seu amor Dase Meury, bro Dona-me, Ana, Maweve No molado o mortes, a tua tranquilo, e diferença Tô na minha, na minha web, no mula do um mortenço é tá tranquilo diferente Tô na minha web, uma mortenço é a diferença Sega boa na fé, lucidamente Chega a onda, chega a onda, chega a onda, vem Lucidamente Tô na minha, tô na minha, tô na minha, tô na minha, tô na minha Lucidamente Tô na minha, na minha web, uma mortenço é diferente Dó não me, Dó não me No maue Vivo sempre aconter e nada demora aconteça Fala primeiro do verbo com uma fase horizontônica É estona minha como o Juanfou Vejo a estrela tenho a luz Veja a estrela tenho a luz Está no mundo com tanta batalha só penso adeus que abençoa Malepta sendo café Tu trevo na base só fico na minha E a temporada nas camas putendo em baseiro de gala 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 Só perdeu é conseguir e vou ficar na minha Tô no lado de uma hortência com uma tamanha Tô a fazer oração pra ver se tudo cresce na minha vida Bem tranquilo, bantelado, farina, sou forte não Prazo é por tu que me contém Tô na minha, na minha web, no meu lado uma hortência tão tranquilo e diferente Tô na minha, na minha web, no meu lado uma hortência tão tranquilo e diferente Tô na minha, na minha. Mu overseas, difference cega ofrece agulhaname Luxitamente, chega onda cega onda cega onda pan Luxitamente matéri. Tô na minha, tô na minha, tô na minha, tô na minha, tô na minha Luxitamente, toma a minha. Não me veu um私 to diferente tantinho, 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 tantinho taminho. A MUSEUM A MUSEUM A MUSEUM A MUSEUM Amorado, 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 amorado E toda a minha Brasso Brasso Estou na minha forma como povo velho estrela tem a luz Hoje eu sou o homem, graça, hip-hop, bico, 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 bico